A chambia, a chambia, a mexicada, até o mar fechada Vá, vá, eu vou me levar Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Como o tempo voa Vá, todo mundo que está no chão Portanto, aqui vou ficar, andemos por a rua Ai, é mesmo assim como és Em um bensinho com o Inês São todos infinitos Aqui, andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura Toda sou inimigo Fala agora! Vem, garçom, a sangria Vem, doce e fria Carga a sangria Oh, garçom, o garçom, mais sangria Vamos pegar Até o bar fechar Mas o bar não vai fechar É bar oberto aqui toda a tarde Da caça griga Vá, alho Ai, eu adoro este lugar Com amigos a despertar A vida boa Aqui, andamos nesta loucura Aqui, andamos nesta loucura Aqui, andamos nesta loucura Perdidos nesta loucura Porque, andamos nesta loucura Agora, andamos nesta loucura Da caça griga Da caça griga Oh, garçom, o garçom Mais sangria Vamos pegar Até o bar fechar Bora! Da caça griga 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 Vem, garçom, dá-lhe a sangria, vem eu te cria, dá-lhe a sangria, oh garçom, Vem, garçom, dá-lhe a sangria, vamos me calar, é teu mar e chá. Vem, garçom, dá-lhe a sangria, vem eu te cria, dá-lhe a sangria, oh garçom, Vem, garçom, dá-lhe a sangria, vamos ficar, até o barco chá.